Esquece! Fala sobre esse jogo aí, qual é o seu comentário sobre esse jogo aí? Ele falou que era pra filmar aqui, ele falou que era pra filmar o de vocês Esquece! Partida valendo sem conta aqui, olha naquele bico Que isso, que isso Sei lá Por isso, tá todas as bolas na mão, todas Esquece! Meu Deus, sério, meu que sério Meu Deus, não toquei nada Matou a boca Matou a boca Matanã! Olha aí que tu macho! Sai fora daí Amigo! 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 Pegou, viado! Pegou, pegou! O amigo pegou, o amigo pegou em pé É mesmo? É pra ler mesmo, sim Ah, vou ficar sem dinheiro da puta Deixa eu passar pra você Pera aí Foi mal aí, sério Foi mal, sério É, mas... Não, não vou beber hoje não Não, não vou beber hoje não, filha da puta desse E o... Perdeu até dois pelo carro Vai tá estourado Vai tá estourado Pra dois dentro, pra dois dentro, pode gostar Sei lá E... Dois, mano Ah, Guilherme, puta que pariu Tu é muito ruim, viado Manda um pique Esquece Manda um pique Manda um pique Sem conta, hein Sem conta, hein Ixi Perdeu três bolas e matou uma Isso aqui é foda Aê, moleque, que isso, ô Cabe, agora Aê, moleque, aê Acabou, Guilherme, acabou Eu vou sem, você erra, eu vou sem, chegou Eu vou sem, por favor Cabe, morreu, mas eu sei Bateu, eu sei, morreu, mas eu sei Tu deve me perder a hora, querendo Ixi, que isso Vai deixar o Guilherme ganhar mesmo, vai deixar o Guilherme ganhar mesmo A tentsoura Ah, 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 burra, burra, ruim, muito ruim, muito ruim.